Fala, seu Júlio Gramado! Durante o último fim de semana, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o Partido Ladrão, veio a público garantir que não vai contestar o resultado das eleições, mas pretende periciar 250 mil urnas fabricadas antes de 2020, que seriam inseguras. Em tese, isso significa que ele aceita o resultado das eleições apenas no que diz respeito à enorme bancada que o PL fez na Câmara Federal. Mas a eleição presidencial estaria sob suspeita. Conveniente demais, não é mesmo, boy? E sim, não faz o menor sentido, eu sei. Mas nem precisa ter lógica para agradar o eleitor médio do Jair e agitar os patriotários que ainda preservam a esperança de que o mito ganhou e as urnas foram fraudadas. O problema é que isso é mentira e a declaração do Valdemar já foi contestada pelo próprio TSE. O dirigente havia dito que conversou com o juiz auxiliar da presidência da corte, Sandro Nunes Vieira, sobre o tema. Por sua vez, Sandro garante que nunca nem viu o Valdemar na vida. Essa postura do presidente do PL em contestar as urnas, no entanto, não é nada inteligente e tudo indica que ele age assim para atender pressões do presidente derrotado, que ainda estaria esperançoso em descobrir alguma brecha para permanecer no poder e evitar comer rango azedo de cadeia a partir de 2023. E é essa a linha de raciocínio adotada pela ex de Valdemar da Costa Neto, que reapareceu. Hoje, vivendo como motorista de Uber em Miami, Maria Cristina Mendes Caldeira gravou o vídeo dando a entender que o presidente do PL estaria atendendo demandas golpistas que poderiam afetar os negócios dele e tirar inúmeros esqueletos do armário. Ela é taxativa e direta. Se Valdemar continuar a contestar os resultados, pretende transformar a vida do ex num inferno. Acredito tranquilamente nessa ameaça. Vale lembrar que em 2005, na CPI do Mensalão, ela virou destaque na imprensa por levar a público, de uma forma bastante irreverente, detalhes peculiares de como ocorriam os esquemas de corrupção envolvendo deputados, empresários e o Ministério dos Transportes. Quem levou foi o segurança do deputado Valdemar e entregou para o Remy 30 no flat dele em São Paulo. O que? O dinheiro. É a única vez que eu vi dinheiro. O que? O quanto? Ah, não sei, deputado. Não, não, tudo bem. Não me interessa, não é meu? Não sabe. Não, não sei. Não, tudo bem. Bastante. Entregou o dinheiro, mas não sabe. Bastante. Isso. O bastante para a senhora é quanto? Bastante é tipo uma mala daquelas que os senhores ganham aqui, cheia de dinheiro. Não, 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 eu não ganho mala. Mas antes da gente continuar essa história maravilhosa, se liga só na dica que o Bezzi tem para vocês. Você é apaixonado pelo YouTube, Netflix, Amazon Prime e outros streamings? Tem conteúdo que não tem no Brasil que você quer assistir? Pois eu te trago a solução. Com o VPN da Surfshark, o mais popular do mundo e um dos mais baratos do mercado, você não só vai poder desbloquear as séries e filmes que não estão nos catálogos brasileiros, como vai poder contar aquela vantagem nas rodinhas de amigos depois. E tudo isso com a segurança que só o VPN da Surfshark te dá. E para melhorar todo esse pacote, este mês a Surfshark está com preço de Black Friday. Você pode assinar o serviço para todos os seus aparelhos com até 85% de desconto. E os três primeiros meses, grátis. Isso se você usar o nosso link que está na descrição e no primeiro comentário fixado aqui. Não perca a oportunidade de navegar com mais segurança e ter os filmes e as séries que não tem no Brasil. Com a Surfshark! Edmar Moreira, escalado por Valdemar para tentar desqualificar as denúncias de Maria Cristina, não foi páreo para o deboche dela, que entrou para a história das CPIs como a melhor depoente de todas. E dessa vez, ela usa a mesma desenvoltura para ameaçar o ex que se separou dela em 2004 após uma traição. Na fala de 12 minutos, ela recorda Valdemar sobre a quantidade de documentos que provariam supostos crimes e falcatruas do político como evasão de divisas, tráfico de drogas, corrupção em aduanas e até possíveis assassinatos por encomenda. Ai, Valdemar, essa sua mensagem que você vai... como é contestar a democracia, as eleições, você me levou para o heaven agora. Eu vou te levar para Washington, amor. Esqueceu que eu tenho uma porrada, uma quantidade gigante de documentação sua, na época do car wash, e sua atual. E mais, a evasão de divisas e sonegação dos bolsonaros aqui. Mas de tudo isso, o mais grave é você contestar a democracia, querido. No primeiro turno que você rejeitou a sua bancada, está tudo legal. Funcionou. Mas no segundo turno, você contesta, né? Chamado de dono do bordel do Congresso por Maria Cristina Mendes Caldeira, Valdemar teria a chance de ser preso de novo, se continuar com essa história, e o PL poderia ser caçado por atender aos anseios golpistas do Jair e do Braga Neto. De acordo com ela, Valdemar corre o risco de prejudicar parceiros, como Fernando Simões, do grupo JSL, e o coronel Nakaharada, que seria responsável por apagar desafetos do político. Morto em 2013, o PM foi também um dos mandantes do massacre do Carandiru, e responsável por matar cinco detentos naquele fatídico dia. Tudo isso já é bastante escandaloso, mas Maria Cristina vai além e revela ainda que a futura ex-primeira-dama teria sido o peguete do Valdemar logo depois que eles se separaram. Até aí, nada demais, já que ambos eram solteiros, mas apenas reforça que Michec tem um péssimo gosto para homens, ao mesmo tempo que é uma das mulheres mais corajosas que esse país já viu. Corajosa também é Maria Cristina, que além de ter sido casada com esse exemplo de má diagramação política, trouxe à tona como tem sido a rotina de Bolsonaro desde o dia 30 de outubro. Ele estaria depressivo em casa, apenas assistindo Netflix, picotando documentos comprometedores, e tentando estragar aparelhos eletrônicos para evitar a prisão. Admito que imaginava uma cena parecida, mas eu tenho certeza que ele deve estar maratonando todas as temporadas do Siga Bem Caminhoneiro em DVD pirata, já que ele provavelmente nem sabe acessar uma plataforma de streaming sem a ajuda do Carmucho. Outra parte interessante, que eu estou ansioso para que se realize, foi quando Maria Cristina anunciou em outro vídeo que denunciaria Alan dos Santos para imigração norte-americana. Ele estaria vivendo de maneira irregular nos Estados Unidos, e ainda cometeu o crime de stalking, ao abordar de maneira completamente desvairada um convidado da reunião do LID em Nova Iorque na semana passada. Aqui tem lei. Aqui vai preso. Eu estou fazendo uma denúncia formal para o ICE, que é Immigration Customs Enforcement, para eles prenderem o Alan dos Santos com aquele vídeo dele intimidando aquele convidado da LID. Me aguarde, Alan dos Santos. Você vai preso. E para finalizar, deixou no ar uma história obscura que envolveria conexões entre Taiwan e as eleições de 2002. Naquela época, o PL era vice na chapa do PT e empresários taiwaneses teriam o interesse de doar 5 milhões para a campanha. Valdemar teria sido escalado para fazer a intermediação e embolsado essa grana com a justificativa de que o seu partido havia sido prejudicado pelo PT na campanha e tomou essa grana como uma espécie de compensação por não ter feito uma bancada mais robusta. A outra parte teria sido repassada a Delúbio Soares, então tesoureiro do PT. Em 2005, ela já havia feito essa denúncia, mas Valdemar classificou as declarações como fantasiosas. Me poupe, né, querido? Sou só ex-mulher, né? Eu fui casada com o dono do bordel do Congresso, conheço bem como é que você se movimenta. Você que não sabe como é que eu movimento aqui. Você também não sabe como é que funciona a legislação aqui. Se eu me lembre, né, para que a gente era casada, você era monoglota, porque eu traduzi a história lá em Taiwan. Então essa coisa de você contestar a democracia, aí você entrou numa briga, você entrou numa briga que você não devia entrar. Resumo dessa nova aparição de Maria Cristina é simples. Ela pode até nem jogar a merda no ventilador no fim das contas. Mas pareceu que a ex do Valdemar passou um recado para o presidente do PL que se resumiria a ele ter muito mais a perder se continuar a fazer as vontades do Jair. Mas se ela fizer mesmo o documentário que prometeu sobre o passado secreto do Costa Neto, eu ficarei ainda mais satisfeito. Vai ser babado. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, são os presentes também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Sigam a gente lá. E olha só, temos novos modelos das nossas camisetas na loja El Cabriton. Começa daqui, ó. Perdeu, mané? Não há mola. Entrem lá e confiram. Confiram. Também temos modelo para você torcer na Copa do Mundo sem ter que usar camisa amarela. E olha, nós temos ainda o nosso curso que está disponível no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Não deixem de dar uma conferida. E para todos aqueles que achavam que o Valdemar da Costa Neto não contestaria o resultado das eleições e que a ex dele não apareceria novamente com revelações bombásticas. Só temos uma coisa para te dizer. Não passarão.